Olha aí, em Santana do Piauí, uma adolescente de 14 anos foi violentada sexualmente pelo vizinho. A denúncia foi feita e a polícia prendeu o safado. O repórter Danilo Eliezer traz as informações. Safadão, hein, bicho é inogente. Cadê a dele? Cana nele, bicho é safado. Arrocha! A polícia militar de Santana do Piauí recebeu um chamado por volta das 1h da manhã via celular de uma mulher, alegando que sua filha, identificada apenas pelas iniciais MDF da S, havia sido vítima de estupro de vulnerável. A vítima se trata de uma adolescente de 14 anos que tem necessidades especiais e, segundo a mãe, ela teria chegado em sua residência chorando, com manchas de sangue na blusa e também nas pernas. Ela afirmava ter sido violentada sexualmente pelo seu próprio vizinho, identificado pelas iniciais RJ da S, durante um evento festivo no povoado Engano dos Porém, zona rural do município. A equipe da polícia militar, então, diante das informações, começou a diligenciar atrás do suposto autor, que por algumas vezes o avistaram e ele conseguiu empreender fuga pela mata, uma área de difícil acesso. Mas, por volta das 7h30 da manhã, a equipe ainda em diligências recebeu uma informação que o suspeito teria chegado em sua própria residência. Diante disso, foi feita uma incursão pela mata até a casa desse suspeito, gerando assim o fator surpresa que resultou na prisão em flagrante desse homem. O suspeito, então, foi conduzido para a central de flagrantes do município de Picos para os devidos procedimentos cabíveis. Já a adolescente foi encaminhada para o hospital para fazer o exame de corpo de delito. O crime foi classificado como estupro de vulnerável hediondo, que é quando a vítima, com enfermidade ou doença mental, ou que por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. O homem passará agora por uma audiência de custódia para constatar se ele continuará preso ou se ele será liberado após a liberação do exame de corpo de delito. Seguimos acompanhando esse caso e qualquer novidade eu trago para vocês. Volto com você aí no estúdio. Ok, Danilo. Muito obrigado pelas informações. Que coisa triste, né? Que cara perverso, cara cruel fazer uma coisa dessa, rapaz. Pelo amor de Deus. Brutal uma coisa dessa. Triste, viu? Cadê a cana pesada dele?